O programa é pra você, é pra Uberlândia toda. Na Zona Leste tem um tanto de coisa boa acontecendo. Bora lá pra ver de perto, droninho? Vamos agora! Tem melhorias no acesso com mais segurança no vai e volta do dia a dia. Fica muito mais rápido chegar aqui! Tem melhoria na saúde, com uma UI novinha pra população e um novo espaço Everton de Souza. Saúde de primeira do lado de casa, hein? Tem mais cuidado com nossas crianças e mais qualidade de vida para nossos vovôs. Essa criançada tá com tudo! E a Prefeitura de Uberlândia começa um trabalho histórico com a regularização de terrenos do Maná e Zaire Resende para milhares de famílias. É muito, mas tem muito mais! Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. E onde?